Salve rapaziada do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Burkes Gamer Trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal Então, bora lá! Bom pessoal, vocês aí pediram a parte 2 de Shunt, certo? A gente acabou não morrendo ontem de Shunt Então a gente vai dar continuidade aqui no vídeo Fazendo uma segunda parte aqui do vídeo de Shunt, certo? Então agora só estamos eu e o PDN aqui na central Mas até agora não apareceu nada, né? Estava aqui de noite e apareceu um grupo de Ceratossauro Eles tentaram fazer alguma coisa, deram algumas investidas Mas nada demais não, né? Até porque o Shunt ele dá pisão deitado, tá ligado? Então ele levanta e já dá pisão Então os caras não quiseram arriscar A gente está esperando alguma coisa maior aparecer aqui, né? Talvez a gente migre, vá para algum lugar Mas vamos ver no que vai dar Bom, então, vamos nessa Olha o tanto de Uta vir Isso é Uta mesmo? É Uta, cara 3, tem mais um ali atrás Eita, nós É, só passaram correndo aqui, pronto? É Estão meio doidos Deixa, deixa, deixa Se morder também não dá nada de bleed, velho Olha lá, não, deixa, 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 deixa Deixa eu morder, deixa, não, deixa, deixa eu morder Relaxa, deixa eu morder Ele está me ameaçando, velho Deixa eu morder Que bicho ousado, cara Nossa, não dá nada de bleed Não, deixa ele morder, deixa ele morder Tem, ué Deu o Gota, não? Vai matar o primeiro e eles vão parar Clássico, Dilton Não deu, não deu, te deu Quantos engramentos que te deu? Você deu 0,40 É, ele me morder de novo Que eu rush no grupo dele, velho Deixa, velho Deita ele também Eu vou deitar, cara, calma Já sabe o que eu vou fazer, né? Cabeia assada Vocês vão vir mesmo? Vai morder, ó Ai, PDM Essa foi boa, cara Esse bicho é muito bugado, velho Ai, ai Ué, você vai vir? Muito bugado isso, velho Não, não, não Curtiu, não curti? É muito bugado isso, velho Pô, o cara tinha passado a horas já Eles tão comendo ainda? Eles não comem de canibalismo, velho? É, quando não quer, né? Oxi Ai, ai Olha como vem o bobão de novo Ai, mano E os caras não desistem, né, PDM? Não Pra que desistir? É um dinossauro que em 1h50 já tá adulto Pra que desistir? Ai, cara Eu rachei o bico dele vindo só Mano, eu me morava Cara, eu pensava que ia vir Sei lá Espino Giga Rex Quem ataca a gente é um Uta, tá ligado? Olha, ele vai tentar vir de novo, ó Eu esperava Eu esperava qualquer outro bicho, mano É aqui, mano Deixar eles morder e tal Deixar eles pegar confiança e depois ir lá Vai vir, senhor Uta? É, ele me morder que eu ruchei no grupo dele, velho Tá bom, tinha voltado, PDM Não O cara tá vindo me morder aqui, vou ficar quieto Ó Se ele pular, você levanta olhando pra cima, hein Ah, ué Ó Aqui eu sei o Uta Cid pra pegar ele Que, o que? Vê, o que? A gente faz 32 quilômetros por hora, mano Quase um Rex Isso daqui, velho É um Rex herbívoro É um Rex herbívoro Mas é, velho Não tô mentindo É um Rex herbívoro mesmo Ele é um quilômetro mais devagar que o Rex, né Quem tá te ameaçando? Escurinho ali Os dois aqui O preto tá me ameaçando Me ameaçando já três aí já Eita, a violência A violência Bora, cambada Bora, cambada É o rei do gado É É o rei do rato, na real, né Rei do rato Oxi Ó o espino, PDM, pelo amor de Deus O espino, PDM O espino ali, ó Levanta, PDM Não é que é verdade? É o espino, tio Levanta aí, cara Fica na sua, é isso Ué, ele só passou e foi direto pra água É, ele é amigo, ó Tá lá, ué Ele é amigo, ó Ele só pegou a carcaça dos outros E nem precisou fazer esforço Ih, esse cara tá ameaçando ele, véi Esse cara é bravo Eles só tão em quatro, hein Eles não podem fazer isso, não Ele tá sozinho, aliás Ih, o Uta foi correr Bateu de cara na construção O cara é bobo, véi Você viu o espino? É esperto, mano Viu que não ia dar a coda dos dois aqui Ele simplesmente saiu, cara Se fosse eu já tava no bot ali Com ele O cara só vazou, véi Ó o Alan ali ensinando o filhote dele a caçar ali, ó Filho aí, filhote Não, não, ele tá perdendo de 10 a 0 pra esse álbum Né? Eita, olha o Tandiu, tá vindo pra cá Eita, será que eles vão caçar os áluxa aqui? Ó o filhote correndo Ih, vão caçar o filhote, mano Meu Deus, ele vai morrer, cara Morde ele, filhote Não, corre, filhote Corre, filhote Corre, filhote Corre, filhote Ele parou pra olhar, velho Ele tá parando só pra olhar a briga do pai E o resto dos outros Corre, filhote Corre, corre Corre pra tua vida Corre pra longe Entra no meio dos matos aí, filhão É Então tu vai morrer Ele continua ali, velho Meu Deus, ele vai me dar vida, velho Que idiota Se você eu já teria me escondido Eu tô me sumindo Ele desaparece Ele tá correndo, ó Agora ele tá correndo Pra longe Ó o Belados onde que tá, velho Belados ainda é louco Olha ele que corre lá, ó Ih, tem um mini pack ali, ó Tem um pack juve ali, ó O Alon tá com o Alon Filhote caçando ele, olha lá, ó Atrás, ó E o Alon tá errando as medidas tudo Eita, ó o Alon brigando ali, velho Eita Vai, meu filho Acerta a mordida dele, cara Matou Matou, matou não? Não, matou não Nossa, achei que ele tivesse matado, velho Vira pro outro lado Vira pro outro lado, cara Tá correndo pra gente aqui, filhão Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Oxe Uai Entendendo não, uai Tá mais longe, tá mais suave agora Ele vai morrer Ele vai morrer, mano Ele não conseguiu morder os outros Olha lá Morreu Não dá grito Não dá grito Não dá grito Ai, achei agora Olha essa Foi muito boa Cadê o Belados, velho? Tá lá Ah, tá ali, ó Susso, mano Bom, né, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Tá, eu espero que vocês tenham gostado Pediram pra gente fazer a parte 2 E o shunt a gente fez, certo? É, o Uta lá tentou atacar A gente deu muito certo aqui Mas agora teve essa ação aqui no final Que foi fenomenal desse alo Que ele acabou morrendo E não deu conta de matar um sequer, velho Ele não deu conta de matar um sequer, mano Quer ver me dar cabeçada? Ele me deu um pisão Foi nem cabeçado O cara veio e me deu um pisão Beleza Ó, pessoal Mas é o seguinte Tá, se vocês tiverem gostado Deixem seu like Compartilhem com os amigos Se não é inscrito Se inscreva no canal Certo? E lembre de estar ativando O sino de notificações Tá? Pra vocês estarem recebendo As notificações dos vídeos novos Certo? Bom Que a gente foi ficando por aqui Eu agradeço a todos Muito obrigado Por terem assistido Certo? Então Fui 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 Fui